Ai meus amores lindos do meu coração, bom dia! Acabei de fazer meu cabelo, ontem à noite eu lavei Aí eu esperei, não sei o que com secador, não sei o que com nada Fui esperando secar natural e tava assistindo a série com o Rick Vou mostrar pra vocês o tempo, a gente tá indo pra casa da minha sogra Graças a Deus, eu já fiz a mala ontem Porque se eu deixasse pra fazer hoje de manhã, eu sei que eu demoraria muito É, acabei também de hidratar meu rosto, passei um hidratante, né, facial Pra hidratar É, a Gigi tava escovando os dentes, vou dar um banho nela também daqui a pouco Mas antes eu vou dar café da manhã, porque ela já tá pedindo Olha, levou um pouquinho É, Gigi, levou um pouquinho, bem pouco Gente, eu não entendo por que a vizinha só deixa o carro aqui fora Tem o marido dela ali e tem o dela aqui E a galera já me deu um gestão É, tô mal comendo, Marcos ainda não quer irá comendo cuscuz Gente, eu vou ficar um ovo pra Giovana Eu vou comer agora de café da manhã, né Eu não vou comer nada ainda Vou me arrumar, porque eu sei que posso comer depois que eu estiver pronta Um carro, qualquer coisa, enfim É, eu sei que na casa da minha sogra vai ter muita comida Então eu não vou me preocupar tanto, né You can take my heart for a walk on the beach You can take my heart for a little trip You can take my heart very close to your heart You can take my heart forever if you like But not every heart belongs to any other You and I You and I I meant to be I'm the one for you You're the one for me You love me as much as I do When you look at me And with skin to skin I want you so Gente, tá nevando muito Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu vou lá fora Eu já tô provavelmente eu coloquei cílio postiço Mas eu tô odiando Mas também não vou tirar Vai ficar assim Ah, muita neve Que lindo Gente, é muita neve Tá lindo, Gerita Tá frio, hein Muito frio Mas ó, dá pra vocês perceber? Tem muita neve Olha só como fica aqui embaçado Por causa do frio Vamos lá comer meu ovinho Eu gosto de coisa salgada Salgada e doce Tipo assim Eu gosto de cookie com ovo Você tá falando sério? Não vou colocar junto, sabe? Morder um pedaço do cookie Depois comer o ovo Quem? Eu? Não sou saudável, Gerita? Você é? Eu não sou saudável A Gerita é saudável, gente A Gerita não come bolo Ela só come aquele bolo de coco Porque não tem cobertura Por que, Gerita? Não sei Você não gosta mesmo? Não sei muito de pastéis Ah, eu gosto, Gerita A minha me gusta muito o de chocolate O de três leites me gusta E não todos os dias Ah, o de três leites Deu diarreia no maco Sabia? Que cheguei Eu acho que é por causa do chatele É que se tem gente que não está acostumada com isso A comer algo, pois ele cai mal É Olha o angelito ali, gente Coño Sim Eu quero comprar um jugo de olla Que tenha bem pesado A caneta para cocinar Sim, amanhã você trabalha O primeiro dia É, amanhã você trabalha Ficou três dias em casa, Gerita É? De folga Três dias Esse é o lado ruim, né, Gerita? Uhum Sim Não tem como ela falar Não, eu quero ir para trabalhar na hora extra Não tem como Está bem Ela tem que tirar folga Duas folgas na semana Vou aprovechar minhas vacaciones Para quando me cambie Aguantar e trabalhar Minha Estou atrasada Queria que a Gerita fosse Mas ela vai trabalhar amanhã Tem que trabalhar Acabou o ovo Gente, se você estiver com muita fome E estiver atrasada que nem eu Frita um ovinho Põe um pouquinho de sal Come e vá Gente, essa daqui vai ser a roupa Que o Riker vai usar Ó Que lindo E a roupa que a Gigi vai usar É essa daqui, ó Que lindo, ó É lindo, né? E eu vou dar um banho nela Eu estou enchendo a banheira Para dar um banho nela agora E aí eu vou colocar a minha roupa Vou colocar a roupa do Riker Nós vamos Porque as coisas já estão todas na mala Gerita, muito obrigada Por você estar limpando a cozinha, tá bom? De nada Deus me bendiga Amém Que assim seja Aproveite a minha casa e minha mãe Não se vá Fique, fique Estou dando um banho Está jogando ela ver o cabelo dela Ah Eu estou aqui Dei um banho nela Olha como a Gigi está linda Olha aqui para a mamãe Olha aqui para a mamãe Fala Oi, mamãe Oi Eu sou o unicórnio Está linda Estava penteando o cabelo dela Passei esse sprayzinho aqui, ó Que é muito bom Muito bom mesmo É muito bom Mami Olá Tchutchutch Olha o papatinho Vou procurar o sapatinho dele Que roupa está linda Está lindo, né? Ai, que papatinho que está em um bolo Ai, que lindo Ah, não seja dramático, tampouco Ele está penteando assim Que bonito, Mami Está lindo, não dá? Está lindo? Está guapo, mena Vamos pôr ele em suas medias Men, men, men Men Cadê o sapato dele com um grande sapatinho Dê um bonitinho para ele A Giovana brincou, não sei onde ela colocou Não, não, não Vem pôr ele em suas medias Que você não sabe Você está enfermo Que roupa tão hermosa Ela tem pedra, gente Tinha que virar a Thaila é mal, né, Gerita? Sim Ela com muita pedra Ai, que lindo Ai, que lindo Ele quer essa roupa Ai, que papadinho que está guapo Não, não, não Você está enfermo É lindo, bebê Amém Parece aí Parece, papá Está guapo Diosito santo Que homem tão chulo Ai, que lindo Triste Que o sapatinho não serve no Ryker Gente, estou tão triste E os outros estão muito grandes Muito difícil, né Sapato para criança Perde muito rápido Não, mas para bebê Gerita, está aqui Manda para as suas irmãs A Gerita tem várias irmãs, gente Então Movinho, ó Quantas irmãs você tem? Sete? Sete irmãs E aí ela vai mandar para as irmãs dela Que bom, né? Triste Alegre Triste Alegre Lembra da Xuxa No mundo da imaginação Que falava isso? Triste Triste Já estou pronta A Giovana também coloquei esse brinquinho Que fazia muito tempo Que eu não usava O colar que a Lia fez Lindo E estamos indo, gente Vai estar O Marcos e a Anarkira também estão indo Então eles já Acho que já foram Porque eles vão parar num lugar Para levar pastéis Que eles vão levar pastéisinhos E a gente está saindo de casa agora 11 horas Vamos chegar lá Umas duas da tarde Por aí Porque é um pouco longe, né? E o Rick vai pegar refrigerante Pega Guaraná para mim Guaraná As crianças estão aqui, ó Gigi E o Riker Aí vai ser uma longa viagem Mas aí eu vou mostrar tudo para vocês Quando a gente chegar lá também Espero não esquecer de mostrar Vou falar uma coisa para vocês assim Que Quando eu estou indo para lá Eu lembro do que aconteceu Quando eu estou aqui Meio que eu acabo esquecendo E aí, sei lá É triste Ao mesmo tempo ir para lá Triste porque Foi lá que aconteceu Se não fosse lá O que aconteceu Eu acho que aquele lugar Não estaria tão Diferente Como está agora Na minha percepção De antes, sabe? Antes era um lugar de felicidade Para lá Agora, como foi que aconteceu lá Lá naquele lugar Não é mais o mesmo É Diferente Sei lá Não sei explicar Bebam água Esse aqui tem um litro de água E é isso Bora que bora Não é mais o mesmo lugar Não é mais o mesmo lugar Não é mais o mesmo lugar Chegamos no posto de gasolina Tá cheio, hein, gente? Também Todo mundo querendo abastecer o carro, né? Já são 11h13 Eu não sei que horas que nós vamos chegar lá agora Porque vai depender de como vai estar as estradas Se tiver muito gelo lá, muita neve Então eu tenho que dirigir bem devagar Agora eu vou ouvir Um podcast e vou ficar o caminho todo assim Aí se aparecer alguma coisa assim Diferente, eu mostro pra vocês Mas é isso, gente, até mais Gente, olha que coisa legal Eu falei pra Marcos e pra Anarkir Eu falei, amiga, cadê vocês? Aí eu falei, a gente tá chegando perto de Philips Aí ela falou, olha o Snapchat, porque no Snapchat tem o mapa Então dá pra saber onde eles estão Gente, e o Marcos e a Anarkir Eles estão... Olha aqui, ó Aqui sou eu Tá vendo esse carrinho aqui? Sou eu e o Marcos e a Anarkir estão aqui E eu tô vendo o carro deles lá Lá na frente, ó Olha lá eles, ó Tão lá na frente Que engraçado São eles mesmo, ó Eles estão aqui E eu tô aqui E eles estão lá na frente Eu achava que eles estavam, tipo, bem perto da casa E fiz uma gravação Que legal Porque dá pra ver, né Aí eu fui ver, gente Tava muito perto All the guys that follow you around Are trying to catch your eye They just think that I'm a clown I'm crazy to even try But when I see you on the street My whole world starts to change Then the blood beneath my feet Starts burning me up like a fire And I feel like I'm falling Chegamos na casa da minha sogra Olha aqui a fazenda, gente Chegamos Eu tô com muita fome Ai, tô com muita fome Tô com muita fome Muito Eu tô até com dor de cabeça de fome Tô com fome Chegamos, olha aqui Chegamos aqui Tá todo mundo aqui A Rosely Essa aqui é a do Rosely Mandurique, gente Ali é o Marcos e a Narkira Nosso amigo O Nino já tá aqui apaixonado E ela não quer É muito pequenininho E eu tô de branco Deixa eu te filmar Mostrar E ela tá aqui de branco Bota, calça Não vale ficar com vergonha pro próprio canal Não vale pro próprio canal Eu tô com trai, dentes de laranja E não E kiwi E manga Tudo Tudo fruto Tudo fruto Tudo fruto Tudo fruto Tudo fruto Aqui é a namorada de Nina Nova Traiu Bela Ele não gosta mais de Bela Óbvio que ele não gosta muito de Bela Gosta sim, Bela Muito grande Essa aí é um pouquinho menor Bela é da turma dele Gosta de fazenda Da bagunça Nino, para que você é muito pequeno Nino, na amiga Fala pra mim Solta mais feno que Bela Solta, solta mais feno que Bela Parece que ela tem mais felo com a Bela E ela não quer, garoto Ela não quer, garoto Nino, puro Ai, dá vontade de apertar o nariz Ela vai morder Ela tá Ela é boazinha Ela não morde Eita Quem que eu falei? Ela é boazinha Ela não morde Queijinho gostoso Nino Tama de rock, Eliane Não come o queijo do Fryker, Nino Aqui tem, ó Uma cebolinha Fritano Cebolinha com manteiga E Celery Salsão Olha só, gente A Rose vai fazer chantilly Olha que lindo o pão Brata, eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Então aqui, ó Começou agora Sai daí, né Mãe desse que não precisava Mas fica com Pena Deixar a casa com cheirinho de óleo É mesmo que é com cheiro de óleo Fica Mãe A gente tá chorando Querendo pastel Ai, eu amo pastel Eu amo pastel, gente Falou um alô aí, amiga Pra sua mãe Alô, 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 minha mãe Alô, povo de Chopeçó Da Paraíba Quem quer o pastel da Anarquira? Fala alô, alô, Marcos Alô, alô, alô Quem quer o pastel da Anarquira? Ó, os curiosos Chegou as cachorradas todinha Pra olhar a Nino, né A safadinha ali Que agora já tá caralhando beijinho Nossa, eu nem mostrei nada pra vocês Porque tá muito legal, né A gente tá jogando Tá Todo mundo já foi embora Só ficou quem? A irmã do Rick O cunhado, né Meu cunhado E o Kenny E a mama e a daddy Todo mundo já foi A irmã dele também foi Eu nem mostrei pra vocês Mas a irmã dele veio pra cá A irmã do Kenny A gente ficou jogando Foi muito legal, não foi? Foi muito Mas vamos jogar ainda Anarquira tá ali Acabei de trocar a fralda do Riker E é isso, eu só tô esperando Ele limpar ali, ó A caixinha dele fez cocô Tá ali, ó Limpando O Rick também tá jogando Mas ele tá jogando lá embaixo No computador Oi, Dani Parece que vocês Buncha de weirdos E aí, ó E... É... É tudo que tem que fazer É muito quente aqui, então... Eu estava sofrido como um butchê Então... Eu preciso tirar uma roupa E as rosas nunca trazem as rosas Um dia da vida com a Dione Vamos cantar mais amiga É sol de preto De favelado Mas quando toca Tão bichinho Um, dois, três É sol de preto De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado É favelado É favelado Eu tô louca, eu tô louca O que aconteceu? O bichinho tá gostando Oh meu Deus Vou deixar vocês aqui Nós vamos jogar e vocês vão ficar vendo as pessoas Tá bom gente, nós Eu tô muito certeza Não, não, não Ok Para, para, para La bomba se l'esercito Uma boca de grazia E 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 uma boca de grazia Ela só me vazia É de barriga Não tomo de conta, viu? gente, bom dia vou finalizar o vídeo, eu esqueci ela mandou ficar cuidando do bebê dela pra tomar banho, olha como ela voltou amiga é pra essas coisas amiga é pra essas coisas bom gente, vou finalizar o vídeo, eu vou começar o outro já já espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece vai ligar com aquele vem que sabe que eu amo coloca aqui embaixo nos comentários que você achou, se você gostou me acompanha nas redes sociais, principalmente no instagram e nas outras que tem aqui linkadinho na descrição do vídeo também e se você é novo, se inscreve no canal ativa aqui o sininho pra sempre receber as notificações beijo pra todo mundo fiquem com Deus e tchau